Música Rio Saúde Online hoje foi visitar o escritório de um renomado arquiteto do setor da saúde. Confira agora a entrevista. A minha formação inicial foi de artes plásticas. Isso ainda era muito novo, eu fiz o curso de artes plásticas. Aí que eu passei para a arquitetura. Então, esse viés que eu tenho dentro do meu trabalho, na hora que vocês observam, acho que vocês até viram o site, você nota que existe algo, um algo diferencial, que eu acho que é dessa veia, desse viés que vem através da arte. Eu me formei pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos, isso em 1982. Então, eu tenho pouco mais de 30 anos de profissão. Nós fizemos a especialização e eu comecei a entrar na arquitetura para a saúde. É o que a gente faz hoje. Então, hoje o nosso escritório, ele basicamente, ele se dedica à arquitetura para a saúde. Então, nós temos desenvolvido trabalhos de hospitais, clínicas especializadas, serviços de diagnóstico por imagem, fisioterapia, hematologia. Então, é uma gama diversa de serviços dentro da parte de saúde, dentro da área de saúde. Acho que foi uma área que sempre me despertou, sempre me despertou uma curiosidade. Eu sempre achei muito curioso, um centro cirúrgico. É uma casa que sempre me chamava a atenção. E, num certo momento, eu tinha uma cliente do residencial, que ela faz parte de um grupo hospitalar, e eu comecei a ter um vínculo maior com essa história, com esse espaço. E aí, automaticamente, a gente foi adentrando nesse espaço. E nós estamos aí há mais de 15 anos. Eu me formei em 97, e daí, três meses depois de formada, eu prestei o concurso e fui trabalhar no Hospital das Clínicas. Trabalhei lá no setor de arquitetura por aproximadamente três anos. E lá foi onde eu me apaixonei pela arquitetura, para a saúde. Até então, eu tinha tido pouco contato, tinha visto algumas coisas, mas lá que eu me apaixonei e comecei a ir atrás de conteúdo, de entender o que era de livros, em congressos, fazer os cursos. E comecei a me apaixonar pelo assunto. Então, a arquitetura para a saúde, ela me pegou logo de saída da faculdade. Saí da faculdade, eu já iniciei essa especialização. Na época, tinha pouca coisa sobre o assunto. Estavam iniciando os congressos, o pessoal começando a lançar alguns livros. E falei, não, eu quero estudar mais, eu quero entender mais sobre o assunto. E fui fazer o mestrado. Então, aí eu fui para São Carlos, para o USP de São Carlos, e fui fazer o mestrado que unia a parte de tecnologia, das novas tecnologias e a área de saúde. Comecei a trabalhar, fazer alguns trabalhos para a beneficência portuguesa. Encontrava muito o Joel na vigilância sanitária. E o Joel foi meu professor na época de faculdade. Então, a gente ficava conversando, conversando sobre a área, sobre o assunto. Aí ele me chamou para vir trabalhar aqui no escritório. Isso já fazem 10 anos que a gente está aqui no escritório. A nossa equipe hoje é montada com 5 profissionais. São 4 arquitetos e uma de as áreas de interiores. E todos já com especialização dentro da área de saúde. Então, eu acho que são outros valores que se agregam no projeto. São todos profissionais da área mesmo. E todos que vestem a camisa. Por isso que o trabalho sai em uma qualidade, eu diria, bastante satisfatória. É uma área que desperta bastante coisas interessantes. Eu acho que você tem que gostar muito. Eu acho que, aliás, todo o trabalho. A gente é bem-sucedido no momento que você gosta, que faz aquilo com bastante carinho. É esse viés que a gente tem dentro da arquitetura hospitalar. O nosso projeto é extremamente detalhado. A gente faz por tudo para ele sair o melhor possível. A gente se empenha desse detalhamento ser muito completo. para que chegue na hora da obra e não tenha surpresa. Ou não tenha grandes surpresas. Então, a gente tenta pensar tudo no projeto. Então, toda a parte de detalhamento, tudo que tem que ser previsto na obra, tudo que tem que ser previsto, está descrito, está previsto no projeto executivo. E isso também a gente vê como um diferencial nosso, porque, por esse projeto ser tão detalhado, a gente consegue ter um valor dessa obra antes do início dela, um valor muito exato dessa obra. A gente divide pelos integrantes do escritório, os trabalhos, e todo mundo participa do desenvolvimento. Então, o Joel participa de todos, ele coordena todos esses trabalhos e começa o desenvolvimento com cada um dos arquitetos que trabalha aqui. Então, é um trabalho bem colaborativo. Toda a equipe participa de todos os projetos, na maioria das vezes. Essas etapas são feitas pela equipe. Todos os arquitetos têm know-how para fazer todas as etapas de todos os projetos. De qualquer área da saúde, que é o nosso forte, 90% do escritório é área de saúde, mas que seja residencial ou corporativo. Esses projetos, eles... É uma coisa... A gente vê como um diferencial nosso, como o Joel falou. Então, a gente se empenha muito nesses projetos, principalmente a parte do projeto executivo. Isso que me faz, o que me traz alegria num projeto é eu pegar a arte e incorporar nesse projeto. É fazer poesia. Porque a saúde tem um projeto ligado à saúde, tem muito detalhe, tem muitas normas. Eu acho que agrega muita tecnologia. Então, tem hora que é um trabalho realmente de muito fôlego. E eu acho que com a arte eu consigo diluir isso. Eu consigo deixar ele mais prazeroso. E aí E aí E aí Tchau, tchau.